Música Alô Raveli, mais uma vez, Conexão Sertaneja invadindo o seu programa Trazendo um grande humorista, esse pessoal, esse cara aqui ó, ele tá na praça é nossa, já faz 24 anos Meu amigo Buiuzinho, tudo bem Buiu? Tudo bem meu querido, só alegria Raveli, um abraço pra você aí do amigo Buiu, viu? Você agora tá fazendo um livro né? É, eu tô divulgando aí a minha biografia, que eu tô escrevendo agora, que é o meu querido escritor Alex Carreira E vou contar um pouquinho da minha vida aí, desses 24 anos de carreira que eu tenho 24 anos de televisão gente, ó, não é moleza não hein, 24 anos, numa emissora só hein É uma bagagem muito grande né? Buiu, você trabalhou muitos anos com Jorge Lafão né? A Vera Verão Exatamente, eu comecei minha carreira em 1987, comecei com a Lu Rodrigues né, que era o garotinho da praça Ele me carregava debaixo do braço, quem não me lembra, que não é uma mochilinha, é uma malinha né? E aí, depois de algum tempo, eu comecei a crescer, não dava mais pra carregar debaixo do braço, comecei a engordar E aí trabalhei, fiz na pizzaria, que eu era o dono da pizzaria, aí tinha umas piadinhas Aqui tudo acaba em pizza meu, e aí sim eu ganhei um presentaço, pra mim foi uma experiência muito grande né? Trabalhar com o Jorge Lafão, que é o nosso saudoso Vera Verão E naquele quadro você fazia parte, toda semana você tava ali e aparecia bastante mesmo E o Jorge Lafão, a gente teve felicidade de perder, ele faleceu novo né? Sim, faleceu com 50 anos Então, esse quadro da Vera Verão, o que que eu era? Eu era uma espécie de chaveirinho dela Ela era muito ciumenta, entendeu? Então, aí a gente fazia aquelas situações ali E sempre que eu ia fazer alguma coisa que ela não gostasse, tipo, conquistar uma menina Ou fazer uma gracinha com uma menina, ela sempre, né? Cala a boca, azeitona! Aí ela me batia e eu caia no chão, e aí era assim, essas brincadeiras nossas Você fazia o papel da azeitona, né? Isso, é a azeitona na água Mas esse quadro que você tá agora, é aquilo que você fala, traduzindo? Traduzindo, o traduzindo foi um outro presente que eu ganhei do tio Carlos Roberto de Nóbrega Que é um garçom que ele, ele tá ali, mas ele tá ouvindo tudo que os outros falam, né? Então, ele, e aí ele traduz no, no, no popular, né? É, de repente tem um casal conversando ali, o cara quer, é, é, como que pode? Quer chavecar, quer chavecar a garota, ou a garota tá chavecando o cara e o cara não quer aceitar Então, eu digo, traduzindo, boiola, né? É, então, é, então... Então, fica um negócio assim, você tira, você tira a pimenta ao mesmo tempo Você, e já mostra a piada, né? Como que é a piada, né? Mas, Buiu, é um prazer ter você aqui, ó É Conexão Sertanejo, no programa Ravelho na Fazenda A gente agradece você ter aqui um artista do seu nível Um artista que já tá há muitos anos na televisão Mas, você queria falar mais alguma coisa da sua carreira? Sim, é, inclusive, é, a pedido aí da, da, da criançada E eu também tô realizando um sonho meu, né? Que até, creio eu, que até o meio do ano, 2011, é, vai sair aí alguma, o boneco do Buiu, né? O brinquedinho do Buiu pra criançada aí Então, eu acho que em 2011 vai ter muita novidade aí Em 2011, vai ter um brinquedo aí chamado boneco do Buiu É o pessoal que quiser ouvir, né? Vai ter que Se quiser ver o boneco, vai ter que comprar, procurar nas lojas aí, né? Ou então, quando você tiver com o boneco na mão Traz aqui no Conexão, a gente lança ele na televisão Aqui, vai tá falando na região aqui pro pessoal aí Boa, boa, gostei, meu João Obrigado, com certeza vai ser uma honra Um prazer muito grande estar trazendo o bonequinho aqui E também, o livro do Buiu aí, que vocês vão ter É, vai ter muitas curiosidades, muitas coisas aí que, né? Só do livro vocês vão saber, que eu não vou falar, né? O livro não pode ser traduzindo, vocês vão ter que comprar É isso aí mesmo, viu? Legal, Buiu Então, eu gostaria que você mandasse um abraço pro Ravel na Fazenda Ravel, um abraço do amigo Buiu É, tô aí à disposição, a hora que você quiser aí A gente tá sempre à disposição sua aí, viu? Muito obrigado pelo convite e tô aqui É, engrandecido aqui Muito feliz de estar aqui nessa fazenda linda e maravilhosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau